Chuva, sol Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Nosso amor traz alegria Hoje vai chover Ela não vai poder sair Mas como é ruim o temporal Vou torcer pra amanhã fazer sol Pra gente se ver E se abraçar Deixa fluir a emoção Bem no coração Volta logo e não deixe a saudade Bater em meu peito Amor não tem jeito Eu te espero em meu leito Eu te sonho, te adoro e te quero demais E não dá pra ficar em segredo Eu quero o seu beijo Amor não tem jeito Eu te espero em meu leito Eu te sonho, te adoro e te quero demais Faça chuva ou faça sol Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Nosso amor traz alegria Faça chuva ou faça sol Hoje é um novo dia Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Nosso amor traz alegria Hoje vai chover Ela não vai poder sair Mas como é ruim Mas como é ruim o temporal Vou torcer pra amanhã fazer sol Pra gente se ver E se abraçar E se abraçar Deixa fluir a emoção Bem no coração Volta logo e não deixe a saudade Bater em meu peito Amor não tem jeito Eu te espero em meu leito Eu te sonho, te adoro e te quero demais E não dá pra ficar em segredo Eu quero seu beijo Amor não tem jeito Eu te espero em meu leito Eu te sonho, te adoro e te quero demais Faça chuva ou faça sol Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Nosso amor traz alegria Faça chuva ou faça sol Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Nosso amor traz alegria Faça chuva ou faça sol Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Nosso amor traz alegria Faça chuva ou faça sol Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Nosso amor traz alegria Faça chuva ou faça sol Hoje é um novo dia Por debaixo do lençol Por debaixo do lençol Por debaixo do lençol